O alto e sobe da vida financeira, ou de seu relacionamento. Existem muitos relatos sobre o significado de sonhos nesse vídeo. Você saberá o significado desse tipo de sonho. Curta esse vídeo e se inscreva, se ainda não é inscrito. Sonhar com elevador demonstra um desejo de possuir algo muito grande, muito poder sobre as outras pessoas. Saiba que esse é um aspecto muito natural da vida. A observação de que a pessoa possui menos poder e deseja mais poder. Ninguém deseja menos poder. Subir de elevador sem mais ninguém. Isso representa o desejo de poder, porém, poder em relação a dinheiro. Subir com elevador, porém, com alguém do gênero oposto. Isso representa o desejo de possuir poder, um poder em relacionamento. Subir com alguém do mesmo gênero. Notou que a concorrência está bastante acirrada. Uma concorrência no amor muito grande. A pessoa notou que existem muito mais forasteiros, ou até mesmo forasteiras. Tudo isso em prol de alcançar o seu legítimo amor. E podem estar marcando em cima. Descer de elevador estando só. Sentimentos tristes, acompanhado de muitas lágrimas. Tudo isso foi lembrado por quem sonhou. Possivelmente algo que já ocorreu. Mas esses sentimentos apavoram a pessoa constantemente. Por isso que ela sonhou com esse sonho. Descer de elevador com outra pessoa. Isso denota uma vontade de cooperar mais com a vida dos outros. Ou até mesmo que a pessoa anseia que o que os outros estão fazendo na vida de quem sonhou. Não é muito o suficiente. Estão contribuindo em uma medida um pouco mais baixa. E a pessoa que sonhou está contribuindo de forma elevada. Elevador parado. Parado. No canto. Já é bastante ruim. Imagine você ficar em um elevador preso. Sem ninguém para lhe acudir. Esse sonho denota muita força. E muita coragem. Coragem é essa que a pessoa possui. Para entrar em determinados caminhos. Porém. Com tendência de esperar as ideias chegarem até a cabeça dela. E às vezes sem muita disposição para continuar a sua própria jornada. Não faça isso. Nunca se acomode na situação que você está. Pois. O que é bom pode ser melhorado. Eu vou ficando por aqui. Não corra o risco de perder nenhum vídeo do nosso canal. Se inscreva e ative todas as notificações. Até mais.